Oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas do Shopee Vou mostrar a vocês o produto, se é de qualidade, vou dizer se eu gostei Tá tudo aqui pra eu abrir juntinho com vocês Então, vamos lá conferir o vídeo Bom meus amores, esse aqui foi a primeira comprinha que eu fiz no Shopee Ele chegou faz um tempinho, ele chegou super rápido na verdade Ele chegou acho que com 4, foi 5 dias Tá, então eu abri logo pra poder ver se a qualidade era boa Então assim, ele é macio, a qualidade é boa Mas eu acho que poderia ser um pouco mais acolchoado, sabe? Mas assim, ainda assim valeu super a pena E teve um outro detalhe Esse, esse negocinho aqui, que é pra colocar no suporte Então, pra eu colocar no suporte, esse negocinho aqui, ele veio aqui, ó Quando eu coloquei no suporte, aconteceu o que? Ele ficou meio troncho, ele ficou pra frente Porque esses dois negocinhos estavam aqui Então ficou assim Aí tive que descosturar e costurar nas laterais Pra poder dar uma sustentação melhor As fraldas, quando coloca ele não fica tão pra frente Mas assim, valeu super a pena Ó, o material é bom E ele só custou 25 reais Aqui na minha cidade eu só estava achando o kit com 3 O kit com 3 custando 90 reais Então assim, pelo Shopee, além de ter chegado rápido Eu ganhei frete grátis E se eu tivesse comprado 3, sairia por 75 e não por 90 Então de qualquer forma eu iria economizar Mas eu comprei só um mesmo Certo? Vamos abrir o próximo O próximo que eu vou abrir é esse aqui Que eu deixei pra abrir junto com vocês Tá? Vou abrir pra poder ver o que é Ah, esse daqui é a almofada de amamentação Vocês puderam perceber que o tema é nuvem, né? Então O tema é nuvem Por isso que é sujo de nuvem Aqui sim, ó Bem acolchoado, ó Aqui bem acolchoado, tá vendo? Então vou colocar aqui na cintura Pra ver como é que vai ficar Ele vem... Isso aqui pra amarrar No fundo Aí amarra Coloca o bebê aqui, né? E vamos ver se dá certo na prática, né? Olha É... A olho nu, né? Ele tá perfeito É... Eu paguei... Acho que foi 30 reais nele Vou colocar o link, tá? Aqui na descrição do vídeo Ele vem bem acolchoado Tem aqui, ó O zíperzinho Pra poder tirar Pra poder lavar Então assim Eu achei também que valeu a pena Porque Essas almofadas de amamentação Também não são tão baratinhas assim Pelo menos aqui Pelo menos aqui onde eu moro, né? E ele... Esse aqui é bem acolchoado, ó Então... Esse aqui eu gostei Vamos para o próximo Então, amores O próximo que eu vou abrir É esse aqui Vamos ver o que é Eu já deduzo o que seja, né? Mas vamos ver Aqui, gente São as almofadinhas Que eu comprei Pra colocar no beso Também... De nuvem, né? O tema Vamos ver aqui Oh, meu Deus É muito fofo Muito fofo Olha O elefantinho A nuvenzinha A nuvenzinha Esse aqui Vem um... Uma partezinha aqui Pra descosturar, tá vendo? E lavar Mas acho que não precisa E o leãozinho Bom O que eu achei desse produto, né? Dessa mercadoria aqui Ele é acolchoadozinho Eu só achei que ele era Um pouco maior Mas também valeu Super a pena, gente Essas três almofadinhas Eu acho que saiu Por trinta e poucos reais Depois eu vou conferir direitinho E colocar na descrição do vídeo Tá? Mas assim Valeu super a pena É muito fofinho E é acolchoado E é acolchoado Tá vendo? Vem bastante Espuma dentro Ó Então assim Eu gostei Vamos abrir então O próximo Esse aqui É bem grande Então eu já deduzo O que seja Porque eu fiz quatro compras Como eu já mostrei a vocês Todos praticamente Só falta esse Então esse aqui Deve ser o ninho E eu esqueci De falar a vocês O prazo de entrega Eles mandaram Muito antes do prazo de entrega Gente Algo assim Que eu fiquei realmente Até admirada Porque chegou muito rápido Por exemplo O porta-fralda Chegou com quatro A cinco dias As almofadinhas Chegaram acho que Com sete dias Esse aqui Chegou Acho que Com uns Nove dias Mais ou menos Não demorou nada O ninho Chegou acho que Com dez dias Ou com onze dias Foi tudo assim Não Não vieram Nada Além de quinze dias Foi muito rápido Agora sim O frete deles Eu não ganhei grátis O frete deles Eu ganhei Desconto Eu coloquei o cupom Do frete grátis E eles abateram O desconto Mas valeu a pena Por que? Esse ninho mesmo Eu só estava achando Aqui na minha cidade De cento e trinta reais Esse aqui Eu comprei Por cinquenta e quatro Ou foi cinquenta e cinco reais Então assim Valeu muito a pena Agora vamos conferir Se o produto Material é bom Ai meu Deus É muito fofinho Olha Vem com essa almofadinha Bom A almofadinha Deveria ter mais espuma Dentro e poderia ser Um pouco maior Mas assim Pelo preço Valeu super a pena E é macio Para criança Acho que Acho que está ótimo Olha Muito lindo Gente Eu amei Pelo preço Então Aqui atrás Tem um zíper Tem um zíper Para poder tirar E lavar Tá vendo Toda lateral É de zíper Esse aqui É bem acochoado Bem acochoado mesmo Tanto nas laterais Quanto aqui por dentro O seu bebezinho Vai ficar super confortável Aqui Ai eu amei Olha que lindo Gente Valeu super a pena Cinquenta e quatro Gente Eu acho que foi cinquenta e quatro Ou foi cinquenta e cinco Mas não passou disso não Vou colocar na descrição Os links Mas assim Valeu super a pena E assim Eu só estava achando De 130 gente Vocês não tem noção não Mas eu amei Amei E ficou muito lindinho Né gente Olha o teminha da nuvem Muito lindo Bom meus amores Agora considerações finais Shopee O que eu achei do produto Excelente Valeu super a pena O preço O preço justo O prazo de entrega Eu não vou nem comentar Porque o prazo de entrega Maravilhoso Chegou muito antes Da previsão Que eles estavam dando No aplicativo O meu predileto Foi o ninho Porque assim Eu comprei por menos Da metade do preço E valeu muito A pena Muito a pena Mesmo É um produto É um produto de qualidade Então o Shopee A notificação Quando eu colocar Vídeo novo No canal Tá E compartilha o vídeo Compartilha Porque se tiver pessoas Que tem medo de comprar No Shopee Vai deixar Esse medo Hoje E gente O próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Meu kit beiço Que também foi comprado No Shopee Eu ganhei de presente Porém Ele foi comprado No Shopee Vou mostrar pra vocês Pra ver se valeu a pena Ou não Tá bom? Beijos e Bye bye